Rapaziada, não sei se vocês lembram, quando a Operação Reptite saiu, assim, ela não deveria ter saído naquele momento, talvez um dia depois, dois dias, enfim. Saiu, por quê? Porque vazou. Descobriram, né, a operação dentro do próprio site do CSGO e aí a Valve não tinha o que fazer, soltou a operação. E a prova disso é que ela veio com muitas coisas erradas, tá ligado? Muitas coisas erradas. Algumas pessoas não conseguiam jogar competitivo, o site oficial ali que falava sobre a operação estava repleto de erros ortográficos. E, principalmente, não, o que vocês vão lembrar, eram aquelas skins que a textura estava bugada, não carregava, parece que não estava pronto. Então o cara ia lá, abria uma Reptite Case, dropava uma Butterfly Lore, mas a Butterfly Lore estava toda preta. E isso acontecia com várias facas, tá ligado? Não todas, mas algumas. Era uma parada bem bizarra, mas enfim, a Valve corrigiu isso rapidinho. Porém, uma faca parece que continuou bugada, mas não continuou bugada não, é que ela é daquele jeito e ela é única, tá ligado? É a faca com aquela skin, porque as outras facas com aquela skin são normais. É que, no caso, é a Huntsman. Olha isso. Mano, não está bugada, tá? Não está bugada. A Huntsman Black Laminate é assim mesmo, ela não está bugada. E é só a Huntsman, porque, vejam só. A Shadow Daggers é normal, né? Bem como as outras Black Laminates que já existiam no CSGO. Butterflyzinha, sei. Bowie, Falconzinha. Só a Huntsman. Literalmente, só a Huntsman. Mano, dentro do jogo é a mesma merda. Que bizarro, cara. Parece muito que está bugada. Parece muito, mas não está. É a Huntsman Black Laminate. É a Huntsman Black Laminate. A CIDADE NO BRASIL